Vamos lá, meninas! Agora, a oitava apresentação é um pucurri de nova engorda da professora Jaque, com os alunos Gabriela, Heloisa, Maria Iguala, Gabriele, Emine, Maria Eugênia, Thais, Fernanda, Mariana, Isabela, Bianca, Paula, Diego, Renato, Alberto, Felipe, Rafael, Vinícius Lima, Vinícius Moraes, Wellington e Luana. Vamos aplaudir. Vamos lá, meninas! Nós vamos lá, dándade ao ponto de vaga. Ero jovem o dia de madrugada tem o jovem deáchado, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.